Começa agora pela Catedral FM, Vox Populi Social. Boa noite para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Estamos começando nesta quarta-feira mais um Vox Populi Social, hoje para abordar sobre a campanha da fraternidade. A gente já se aproxima aí da campanha da fraternidade e na nossa Orquidiocese a gente tem um dia também todo dedicado para poder fazer o lançamento da campanha. Então é mais que justo que a gente possa trazer aqui para você no Vox Populi Social para falar um pouquinho, todo ano a campanha da fraternidade lança um tema, um lema e mais do que isso, uma ação concreta. Então nós somos convidados a estar atento àquilo que a igreja nos convida a viver neste ano inteiro, porque a campanha da fraternidade não é uma ação apenas de 40 dias de quaresma, mas ela é o pontapé inicial para uma ação que deve percorrer durante todo o ano. E para conversar comigo sobre isso está aqui Monsenhor Manuel Manangão, Vigário Episcopal para a Caridade Social. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite aos ouvintes. É uma alegria estar de volta. Padre, exatamente isso. A campanha começa no tempo da quaresma, mas ela é um pontapé inicial para que o cristão possa ter uma ação concreta durante todo o ano. Na verdade, a gente pode pensar a campanha da fraternidade como um modo de viver de uma forma muito intensa e especial a realidade do período da quaresma, que é um tempo de conversão. Então, a partir do tema de cada ano, a gente é chamado por uma determinada realidade, uma determinada ação, um olhar mais atento, mas é algo que não pode ser restrito. Nem a campanha, no sentido de período, da quarta-feira de cinzas até o domingo de ramos, princípio, lançamento e conclusão. E também não se pode pensar na campanha da fraternidade como algo que termina com o surgimento da próxima campanha. Já temos a experiência disso na igreja, do Brasil todo, pastorais que tiveram seu início com a campanha da fraternidade e hoje são ações próprias, típicas, da igreja para determinada realidade social, determinada ação da igreja na sociedade. Por exemplo, a pastoral do menor. Ela acabou ajudando a gente a perceber que aquilo que é uma campanha, porque chama a atenção de forma mais imediata, ela acaba se tornando numa ação pastoral de toda a igreja. E a ação pastoral, ela vai, enquanto a igreja é igreja, ela vai transbordando aí nas muitas situações, nos muitos momentos da vida das pessoas e da igreja. Bom, esse ano a gente tem como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele. Primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, por que um lema e por que um tema? O que diferencia? Na maioria das vezes, quando a gente pensa no tema, é aquilo que dá, digamos, uma visão mais ampla de todo o trabalho, de onde é que vai ser inserido. Lembrando do ano passado, o tema era Fraternidade e Políticas Públicas. Era para se inserir naquilo que era a ação da realidade das chamadas Políticas Públicas. Esse é o tema, é ter grande temática. O que a gente vai escolher para orientar, para dar o norte? Esse é o lema. Ah, perfeito. Então, o lema é como se fosse o grande ação, o grande convite, o grande chamado como proposta de uma atitude. E a desse ano ficou muito bacana. É? Então, assim, já queria que o senhor pudesse falar do tema, então, né? Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Eu vou repetir aqui algo que eu disse, que o senhor já disse que eu estou errada, mas me parece muito subjetivo esse tema. Não é? Não. Na verdade, na verdade, quando a gente olha esse tema escolhido esse ano, Fraternidade, a vivência da experiência da fraternidade, relacionada à vida, ao conjunto da vida, e isso faz com que a gente perceba, pense numa campanha muito ampla e, aparentemente, muito fora de foco, que vai abranger tanta coisa que vai acabar não abrangendo nada. Não, não é isso. E depois, com a explicação no próprio tema do que se quer. Tanto a fraternidade quanto a vida são um dom. É a preciosidade daquilo que, como dom de Deus, se propõe para a vida da gente. É dom de Deus. A gente pode dizer. Se a gente lembrar que Jesus Cristo veio e por causa dele nós aprendemos, redescobrimos que nós somos família, somos irmãos, a experiência da vida da fraternidade se inclui aí, é presente, é dom de Deus. E a vida também. A vida é o precioso Deus, o dom que Deus colocou na vida do ser humano de uma forma mais concretizada. Então, é dom, mas, por outro lado, é compromisso. Às vezes, a gente pode imaginar que a coisa já é dada, já está aí, não precisamos fazer nada. Não, a fraternidade, ela precisa ser acolhida e construída. A vida, ela precisa ser acolhida e vivida com intensidade. Então, ela, de um lado, o dom de Deus, e compromisso permanente do ser humano. Sim. Na verdade, essa frase me lembra muito uma outra que o Papa São João Paulo II deixava como tema daquele segundo encontro mundial das famílias. Quando ele falava da família, ele dizia que a família, ela é dom e compromisso para a humanidade. Talvez a gente pudesse brincar e dizer assim, essa campanha da fraternidade, ela é aquilo que nos chama a viver o dom da fraternidade e da vida como dom e compromisso para toda a humanidade, para todo o caminhar da vida da gente. Ou seja, no nosso dia a dia, nas nossas ações, naquilo que a gente se propõe a contribuir e ajudar, está aí a nossa participação efetiva. Se a gente parar e pensar num tema muito antigo, numa maneira muito antiga de dizer as coisas, o ser humano de uma certa maneira é envolvido por quatro grandes relações. A relação com Deus, a relação consigo mesmo, a relação com o próximo e a relação com a natureza. Pensar isso como o grande pano de fundo de toda a realidade. Quer dizer, quando você se coloca diante de Deus, você vai perceber que ele te convida a uma ação concreta, que era aquilo que às vezes Jesus dizia para os doutores da lei, fariseus que o inquiriam. Vai e faz você também a mesma coisa. Então, esse é o grande chamado, é o grande convite que eu acho que a gente vai aprender com essa campanha da fraternidade. E aí se torna muito perfeito quando a gente olha para o lema. Exatamente. Porque é uma passagem bíblica que conta a história do bom samaritano, se a gente for pegar a passagem inteira, conta a história do bom samaritano, mas que a CNBB destacou esse ano, essa frase viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Foi exatamente isso que aconteceu com o samaritano. Exatamente. Quer dizer, na verdade, a beleza começa com uma pergunta que uma pessoa faz a Jesus. O que é que eu faço para merecer a vida eterna? Sim, é verdade. E aí Jesus, como é que você lê? E ele responde com aquilo que ele sabia da referência religiosa deles, que eram os mandamentos. Aí Jesus vai dizer, então você vai e faz o que você acabou de dizer. Amar a Deus sobre todas as coisas, etc, etc, e ao próximo como a nós mesmo. Só que o homem lá pergunta a Jesus, mas eu não sei quem é meu próximo. E aí Jesus conta a história do bom samaritano. quer dizer, no fundo, no contexto da parábola, você vai delineando aquilo que para nós como cristãos tem a maior empenha, a maior fundamentação. A gente sempre tem uma grande tentação de separar a vida por gavetas, por facetas. Então, como religiosa, a gente pode correr esse risco também. Então, pode parar e pensar na realidade da nossa vida num aspecto mais estritamente religioso ou coisa que o valha. E a realidade da nossa vida ela é um conjunto. Quer dizer, anunciar a fé, proclamar a fé, celebrar a fé e viver a fé. É aquilo que o santo padre Papa Bento dizia, não é? O tripé da igreja. Anuncia, celebra e vive. o que a campanha da fraternidade vem, de uma certa maneira, colocar em destaque. É por isso que eu digo que não é etéreo. Porque na quaresma a gente tem um convite muito forte a uma atitude de conversão e de oração. Ver, julgar e agir. Na verdade, o tema não é colocado como ver, julgar e agir. Mas no fundo é um pouco isso. Só que a partir do jeito de Jesus. Porque se a gente pensa que o bom samaritano é Jesus, muda tudo. Sim. Porque ele é aquele que nos dá a maneira de ver a realidade com os olhos do pai. Então, diante de uma realidade precária, como é que Deus age? Deus vem ao nosso encontro. Deus se coloca caminhando conosco numa atitude de partilhar conosco a sua vida. Tem uma frase do período do Natal que me deixa sempre muito encantado. Encantado até porque, de uma certa maneira, ao celebrar a Eucaristia, todos os padres celebram e dizem isso de um modo silencioso. Dizia o texto que a gente, Deus, veio ao nosso encontro, nasceu comum de nós, para que, ele assumiu a nossa humanidade, para que nós redescobríssemos a sua divindade. E isso é uma frase que o padre, ao lavar as mãos na missa, ele diz. Antes, um pouquinho, quando mistura água com vinho, ele diz. O que ele vai fazer? Que aquela gotinha de água que representa a nossa humanidade nos lembre que Jesus assumiu a nossa humanidade para que a gente redescobrisse a divindade de Jesus. A divindade que Deus quer que faça parte da nossa vida. Da nossa vida enquanto a gente vai se tornando revelador, também sinal de revelação daquilo que é o sonho de Deus. Essa campanha lhe traz isso. Então, viu, ver é fácil. É só a gente olhar a realidade. Brincando um bocadinho com esses tempos difíceis da água, não é? Estão aí as josminas da vida. A verdade. A gente vê. E daí? A gente pode ver e passar adiante. Não se incomodar, não se preocupar. A gente vê. Passa pela população de rua em situação precária, a gente vê e passa adiante. A gente passa pelas comunidades, a gente vê e passa adiante. a atitude de Jesus é viu, sentiu compaixão e parou. Ou seja, se tornou com um. Se tornou próximo. Viveu com um. Exatamente. Se tornou próximo. Se tornou próximo. E aí, uma coisa que há muitos... Um sentimento que aproxima. Há muitos anos a gente vai descobrindo e falando e experimentando na nossa fé é que a igreja vem sempre lembrando a partir de Jesus que próximo não é quem está próximo. Esse também. Sim. Mas próximo é de quem eu me aproximo. Então, como o Santo Padre vem falando recentemente e já quase praticamente desde o início do seu ministério, a igreja precisa ser uma igreja em saída. Uma igreja que vai ao encontro de quem está por aí nas periferias existenciais e sociais da vida. Então, na verdade, é um parar, um ver, um sentir a realidade, experimentar a realidade, sentir compaixão e ir ao encontro. E aí, para você que está em casa poder compreender melhor, quando a gente fala sentir compaixão, foi um sentimento concreto que você pode ter. Quando você passa na rua e vê um mendigo, quando você vê uma notícia na televisão e vê, por conta das chuvas, as pessoas perdendo suas casas ou perdendo tudo o que tem, é você deparar com essas histórias complicadas na nossa sociedade e tomar essa dor também. Não é só olhar e ficar distante como se fosse alguém muito distante que não está acontecendo comigo, não é na minha família, não é dentro da minha casa. Não, é olhar e sentir mesmo, é tomar aquela dor como sua dor. Então, o primeiro ponto de Jesus é esse olhar, esse olhar de Jesus que está atento ao outro. Quer dizer, eu acho que a gente já, eu brinquei, outro dia eu fui falar sobre a campanha da fraternidade, eu brinquei com a comunidade lá que estava me acolhendo para isso. Eu dizia, muitas vezes a gente para e senta perto do outro, até conversa com o outro, mas está com o pensamento em tal distante que se por acaso numa brincadeira alguém nos perguntar qual era a cor dos olhos da pessoa que conversou contigo, a gente não sabe. Como é que a pessoa estava vestida, a gente nem prestou muita atenção, porque no fundo a gente não deu a atenção. Eu não sei quantas vezes a gente, nas conversas que temos uns com os outros, o tempo que a gente está escutando, não está escutando, está tentando encontrar um caminho para responder a pessoa, não ouviu a pessoa, não sentiu a pessoa. Então a primeira parte da campanha, desse tema da nossa campanha desse ano, tema e lema, na verdade é dizer, Jesus tem um olhar diferenciado, ele olha com atenção. Uma cena que não é da parábola, mas que a mim me encanta sempre, é um momento em que Jesus está imprensado por uma multidão de pessoas e ele pergunta para os discípulos, quem me tocou? E os discípulos dizem, mas como? Você está envolvido por tanta gente, como é que a gente saiba quem te tocou? O problema é que o jeito de Jesus era diferente. Ele não era, não via as pessoas como mais um numa multidão. Cada pessoa era uma pessoa. E eu acho que de uma certa maneira o nosso mundo foi perdendo essa dimensão. Quer dizer, as pessoas, a gente passa por elas, conversa com elas, dialoga com elas, entre aspas. Sim. Mas a gente não sente com elas. A gente não tem a atenção com elas. Então, acredito que o primeiro convite da campanha é esse. É esse. É o olhar. Um olhar atento. Exatamente. Dar atenção. Sentir com as pessoas. Isso é muito importante. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando ainda sobre a campanha da fraternidade desse ano de 2020. Você está ouvindo Vox Pompoli Social.